Comunicação, sim. A ordem dos fatores altera o produto. Toda vez que você for dar um feedback para alguém ou contestar uma objeção, sempre valide a dor do seu interlocutor. Depois você coloca o seu argumento. Isso é uma técnica muito importante. Vamos supor que você seja pai de um aluno adolescente. E eu sou o diretor da principal escola de São Paulo. E você chega para conversar comigo, dizendo que você quer matricular o seu filho, porém você tem uma objeção. De qual objeção? Com os alunos da idade dos meus filhos, eu pego usando drogas na escola, no banheiro. Posso dar dois tipos de resposta. Se você procurou a nossa escola, é porque nós somos a mais renomada escola de São Paulo para essa faixa etária. Isso foi um fato isolado que aconteceu e eu posso simplesmente dar a seguinte resposta. O que aconteceu foi de fato muito grave. E a sua preocupação é a nossa preocupação. Você está coberto de razão. Isso é um erro grave que não pode se repetir. Então você quebra a objeção absolutamente. Então na comunicação a ordem valida muito. Ela faz toda a diferença.